O que mais? O que mais que eu tinha lá? Tinha luzes, né, mano? Mas luzes, ainda vai chegar uma luzinha boa aqui ainda. Por enquanto, o que eu faço? Talvez, sem compromisso, aqui não tem compromisso, tá? É uma coisa que eu vou colocar aqui, mas de repente pode sair depois, tá? Ok, sem compromisso, repito. Não sei se eu vou querer isso aqui ainda. Outra coisa, pra dar mais uma divertida, tem que divertir. Quadrinho do Goku, só pra ter, né? Nem tá desembalado ainda, tá desembalado. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Aqueles velhos, né, que vai fazendo movimentos bruscos e vai gemendo. Ok, isso aqui fica onde? Ó como que já diverte. Mano, sem isso aqui, vocês não vão estar divertidos. Agora tá todo mundo divertido, comentando. Caramba, que diversão legal. Nesse vídeo, o que mais? Acho que só. Por enquanto, é só. Nos próximos vídeos, a gente vai evoluindo together. Alright, man. Let's fucking go. Acabou a dele e o like, pelo amor de Deus. Quando eu coloco ele no olho, tem que dar o like, mano. Você não consegue. E onde que tá? Onde que tá o óculos do like, hein, mano? Caralho, não tem mais notícia dele. Ele deve estar no meio das caixas ali. Preguiça. Enfim, família. Vambora pro Twitter. Vamos ver uma página hoje. Que é o que eu sei fazer de melhor aqui nesse canal. O que eu sei fazer de melhor nesse canal? Ver página de Twitter, ver Reddit. Provavelmente volte a fazer umas gameplays aqui, né? Talvez eu... Talvez. Mas esse é um papo pra depois. A gente não tem que falar isso agora. Eu esqueci que eu ia gravar hoje, mano. De verdade, velho. Deixa eu ver aqui. Memes pra pessoas tristes. Não é seu caso, né, mano? Porque eu já te deixo felizinho. Você provavelmente já ficou felizinho no começo desse vídeo. Se não ficou, fica. Fica feliz, mano. Vamos lá. Deixa eu ver se vai me deixar mais feliz do que eu já tô, mano. Perfil totalmente sério, blá, blá, blá. Obrigado, viu? Memes depressivos, arroba. Falei o contrário. Vamos ver se vai deixar a gente feliz. Vamos lá. Quatro meses de quarentena e nenhum dia eu assisti Friends. Obrigado, meu Deus. Não conheço. Não assisto. Não assisto. Agora esse é bom, hein, mano? Cavalo. Conheço cavalo. Vídeos fofos demais pra se ver somente uma vez. Vamos ver. Eu não posso falar, ó, ó, ó. Não sei porquê, eu não posso. Criei uma challenge agora, mano. Não pode achar fofo. Credo, mano. Parece que tá escuro. Ai, credo, credo. Eles acham que é corte de funkeiro isso aí. Aí depois vai fazer um rasguinho aqui na sobrancelha do cavalo. Para, mano. Vai cortar por quê? Te juro que nesse momento eu achei que ele ia rasgar o cavalo no meio, mano. Ah, eu não sei se eu gosto muito disso aqui, velho. Porque eles vão usar pra fazer, tipo, tapete de pelo de animal. Na credo. E fica horrível, mano. Acho que mais horrível que essas marcações aqui são aquelas marcações que o cara esquenta e faz... Na bunda do cavalo, assim, mano. Eu morro de dó. Eu não sei pra que é isso, mano. Enfim. Ok, mano. Não vou contestar. Mas eu não gostei muito de ter feito isso com o meu cavalinho. Já chamei de meu. Substitua as crenças. Vamos lá, ó. Aqui você é uma pessoa depressiva. Aqui é uma pessoa feliz. Vai ensinar como você pode virar uma pessoa feliz. Vamos lá. Ao invés de você falar, não vou conseguir, fale. Foda-se essa... Mas é, mano. É muito difícil? Não, não, não. Substitui pra... Enfia no... Não vou fazer. Tem que tomar só um cuidado pra você não ser grosso. Talvez você possa pensar isso mais aqui, ó. Tipo, internamente. Não precisa ficar expondo esse tipo de grosseria, tá ligado? Tudo é minha culpa. Horrível pensar isso. Mas substitua pra... Todo mundo erra, né? Cara, sim, mano. Tipo, você tem que falar mais... Pras coisas, sabe, mano? Se você errou, só tenta melhorar, sabe? Mas não fica remoendo as coisas que já passaram, sabe? Eu falo isso pra vocês, mas eu tenho um pouco de dificuldade disso também. Mas tô melhorando. Eu tô aprendendo a ser melhor a cada dia. Serei feliz quando... Não fale isso. Fale. Nunca vou ser feliz... Mas eu fiquei... Eu agora tô pensando. Se você tem a mentalidade de que nunca vai ser feliz, então você já tá, tipo... Já tá satisfeito, né? Você fala, ok, mano. Então a vida que eu tô levando hoje tá bom. Porque às vezes a gente busca tanta felicidade que a gente nunca consegue, né? Porque acha que é sempre mais. Ah, isso não é ser feliz. Precisa de mais. Mas não. Às vezes o que a gente já tá vivendo já tá bom. Sei lá. Reflexões do Tedinho. Me odeio? Fale. Odeio todo mundo. Não, não concordo com essas duas últimas, mano. Essas três primeiras, tudo bem. Ai, ai, ai. Vamos para a próxima. As definições de meta foram atualizadas. Ai, meta. Ai, meta de... Goals. Por quê? Ah, legal que meu fone desliga, mano. Tá, ok. Que bonitinhos, mano. Que bonitinhos. Depois de idoso ainda, eles têm vontade de viver, né? Legal isso. E às vezes a gente com 20 anos já não querendo mais viver. E eles com 80 anos, com esse gás todo, né, mano? Putz. Eu quero ser assim também. Próximo, malacabados. A vontade de fazer é grande, mas o medo de morrer é maior. Hum. O que que você vai querer fazer, hein, cabra safado? Fala pra mim. Isso aí provavelmente é uma buzina colocou embaixo pra alguém sentar... Eu faria isso, mas, tipo, não tenho porquê eu fazer isso com alguém. Mano, ai, que ódio, né? Que ódio eu ficar sempre achando que tudo é fake, mas eu... É, que pensa, mano. Eu não quero cortar a brisa de vocês. É isso que eu quero dizer. Mas, tipo, repara que ela teve a reação de susto antes de sentar na cadeira, mano. Então, é impossível isso daqui não ser fake, mano. É impossível, infelizmente. Olha só. É, que eu falo. É, desculpa, desculpa. Eu deveria ser menos chato, né? Mas não consigo. Ah, não. Isso aqui tá igual aquele outro vídeo que eu fiz, mano, de comida muito feia. Miojo com... Agora, a gente tem que ter a ciência de que ruim não é, né? Ruim não é. É um pãozinho com miojinho. Acho que eu já tinha visto uma imagem parecida e disse a mesma coisa. Não tem porquê ser ruim, mano. É um pão cortadinho, miojinho, ó, frango caipira. Comeu, acabou, mano. Delícia. Mas não mostra pra ninguém, tá? Não mostra. É igual a minha sopinha de bolacha lá. Nunca mais vou mostrar pra ninguém. Porque é horroroso. Pró. O cara que não usa capinha nem película no celular. O diabo. Ah, não sabia que tinha virado meme isso aqui, mano. Mas, realmente, a pessoa que não usa uma capinha de película, eu até entendo. Tem gente que não gosta porque fica raspando assim no dedo. Mas, agora, capinha, mano. Se você não tiver capinha, você vai ser o próximo substituto do satanás. Sério, mano. Ok, tem mais memes sobre isso aqui que eu gostei, mano. Pessoa que beija de olhos abertos. É muito maior do que um psicopata. Você é muito mais do que um psicopata. Queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Nossa, mano. Por que vocês não estão com a pessoa que vocês gostam, né? Tão fácil, mano. Tão fácil. Tenha menos exigência na vida, mano. Se a pessoa que você gosta não te quer, sai, 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 sai. Tenta gostar de uma outra que tá mais fácil pra você, mano. Sabe, mano? Ah, mas eu sou de pessoas difíceis. Muda. Ai, aí volta no mesmo assunto que eu falei lá no começo, né? Para de ficar triste, mano. Não precisa ficar triste. Fica feliz. Mesma coisa agora, mano. É muito simples. É isso aqui, mano. Compre o curso do Pyong lá que você vai entender. Enfim, vai. Queria estar fazendo isso com a pessoa que gosta, tá? Hum. Adoro essa mosca. Usava sempre nos meus vídeos. Meu Deus. Um goldinho. Puta, eu queria um golden, mano. Ah, óbvio que eu queria, né? Tudo eu falo que eu quero. Isso me lembrou, mano. Agora há pouco, antes de gravar, que eu tava comendo sucrilhos. Caiu, tipo, uns três sucrilhos no chão. Na hora que eu ia pegar pra comer de novo, o Johnny já tava comendo, mano. Ele não perde, tá? Papai, como que o senhor sobreviveu ao corona? Saindo de casa pra fubar com os amigos, dando vários rolês, minha filha. Falando de novo sozinha, Jéssica? Gostaram da crítica? Quer dizer que o pai dela morreu. Caso você faça isso que o pai dela tá fazendo, você vai morrer. Ô, mano, eu achei que a gente já tava quase saindo dessa pandemia. Mas aí fui ver, esses dias pra trás, a gente bateu o recorde de pessoas mortas, mano. Mais de 1.400 pessoas em 24 horas aqui no Brasil morreram. Então, eu não sei, mano. Tô sem expectativa. Esse ano tá horrível, né, mano? Esse ano foi morto pra todo mundo. Nada floresce esse ano mais. Infelizmente, eu tenho que falar isso, né, mano? Pró. Finalmente, um tutorial ensinando a jogar basquete. Hum. Como assim? Eu não entendi. Ô, mano, esse meu fone nem desliga. Eu não tô ouvindo som, velho. Ah. Mano, que arrombado, velho. Eu não tava esperando nunca isso, mano. Nossa, que filha da puta. Quem que tomou uma bolada, então, mano? Tipo, foi o amigo dele que tomou uma bolada no celular ainda e caiu no chão. Por isso que é bom usar capinha. Você nunca sabe quando vai vir uma bola de basquete no seu celular, né, mano? Tá aí. Vou te infectar com o meu Leptospilove. Tá bom. Acho que deu, né, mano? Deu pra te animar um pouquinho, né, mano? Eu fiquei até um pouco mais animado também. Os mesmos são bons. Alguns são ruins, mas outros são bonzinhos, mano. Então, espero que vocês tenham ficado felizes, família. Esse é o protótipo do nosso cenário ainda. Não sei o que vai ficar. E eu preciso de luzes, eu preciso de LED. Mas ainda tá chegando alguns LEDs novos que eu comprei e tal. E aí vai ficar legal. Tudo bem? Uma outra mudança que vocês não nem repararam, mano. Mas é que eu comprei uma outra luz aqui, ó. Antes eu ficava só assim, ó. Com essa luz aqui. E agora eu comprei outra e... Aplausos pra mim, mano. Só ficou sabendo dessa mega informação quem ficou até o final. Obrigado, família. Não consigo falar mais. Um beijo. Um beijo.